Em 9 de julho de 1932, teve início a Revolução Constitucionalista, que foi uma verdadeira guerra civil. Contando apenas com o apoio do sul do Mato Grosso, São Paulo enfrentou o poder militar das Forças Armadas Federais. Foi a expressão da insatisfação dos paulistas com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas deu um golpe de Estado que o levou ao poder. Os paulistas exigiam do governo provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para presidente. Os paulistas também criticavam muito a forma autoritária com que Vargas vinha conduzindo a política do país e queriam mais democracia e maior participação na vida política do Brasil. Numa destas manifestações, houve forte reação policial, ocasionando a morte de quatro estudantes, Martins, Miragai, Adrauzio e Camargo. As iniciais dos nomes destes estudantes, MMDC, transformou-se no símbolo da Revolução, que iria terminar apenas em 28 de setembro, com a rendição e derrota paulista. Uma batalha que contou com a participação de pelo menos 200 limerenses, como é afirmado neste depoimento de um ex-combatente, Ulisses Rodrigues de Oliveira. Turmas de estudantes de direito e professores saíram em comissões para o interior do Estado para incentivar a mocidade que aderir ao movimento. E a desão foi total. Segundo o trabalho de um funcionário que trabalhou na Revolução, acho que foram mais de 200. Os depoimentos fazem parte do acervo do Museu Histórico e Pedagógico Major José Levi Sobrinho, de Limeira, que tem coordenação do historiador José Eduardo Hefflinger Jr., que falou sobre a importância e riqueza desta memória. Nós estamos resgatando algo que não seria possível porque foi guardado, ou seja, guardar e preservar e conservar a nossa história é a nossa parte, é o que devemos fazer. Essa é a nossa lição de casa. Por quê? Porque daqui a 60 anos os nossos bisnetos vão poder ter acesso a esse material. Assim como nós estamos hoje acessando algo que seria impossível pela não presença dos ex-combatentes conosco. No arquivo do museu, os depoimentos gravados no ano de 1998, quando Ulisses tinha 85 anos e Esmeraldo Figueira Filho, 95, recontam os momentos vividos durante a batalha, que pode não ter sido vencido de imediato, mas contribuiu com uma mudança histórica para o país. E eu estou dentro da trincheira, né? E aí eu não sabia a hora que eu me vim atacar lá. E ficava fazendo o quê durante o dia? Estou restando. Eu não podia sair da trincheira. Dos funcionários lá, dos soldados, dizendo, olha, está vendo aquilo lá, lá, naquilo lá? Então, quando começar a atirar, você vai atirar só lá. Um dia eu dormia com a gente, né? A batalha de Burido, onde durou dois dias e duas noites, veio para trabalhar bem, né? E tinha munição para tudo isso? Tinha, mas precisa muito regrado, porque a munição nossa era... São Paulo estava fechado, até o Porto de Santos estava bloqueado pela escola. Mas aqui, precisava usar a munição com muita, com muita cautela. A patrulha eu fui e não apareceu, por exemplo, avião atirando bombas, não apareceu nada disso aí. A única coisa foi justamente esse encontro com a patrulha, com a patrulha inimiga. Por quê? Porque podia ter acontecido o contrário. eles percebessem que a nossa patrulha vinha vindo e ia armar, armar o mesmo que nós armamos lá, armar e a gente aí podia morrer. Frente foi a última retirada. Quando Minas Gerais e o setor norte lá de 2 de Janeiro, nós saímos de lá, da trincheira, no dia 2 de outubro. Foi a última linha a render. A gente não estava sabendo se terminou a televisão ou não, ou a revolução ou não, mas recebemos ordem de retirada. E daí, quando chegamos em São Paulo, cada um foi liberado. Sem dúvida, falar sobre o retorno para casa depois de 87 dias de combate e mais de mil mortos foi o melhor desfecho. Foi na estação. Foi um tio meu e uma irmã minha que foram me receber. Meu pai e minha mãe estavam esperando em casa. E nesta história que limerenses, como o seu Ulisses e o senhor Esmeraldo, ajudaram a construir, não há depoimento para nenhum arrependimento, mas sim orgulho e lição de vida que estarão eternizados em imagens e palavras para as futuras gerações. Quem luta por um ideal não tem medo de nada. Na verdade.